E agora convida, convida isso, vai dar baladeira, chama o boi, repõe o nosso amigo do lebrinho Isso, pode pegar o boi de rurrado de lá, papai Olha, daqui a pouquinho vai dar baladeira brincando aí com a boiada valente O nosso amigo do lebrinho, abre o portão, isso Abre o portão aí, meu filho Chegou a daí, repara o fora, mas a gente pega um boi aqui, tá ganhando Isso, abre o portão, bota um boi nosso aí, eu pedi pra deixar um boi nosso aí Daqui a pouquinho vocês vão ver o show do palhaço baladeira Bota um boi nosso pra cá, botaram os boi só pra um lado, bota os boi lá atrás lá Vai, vai, vai Isso Kom, standpoint Passe um boi nosso aí, bate só um pouquinho Isso, faça aqui um pouquinho. Pronto. Vai. Volta o gado. Vai. Deixa aí, vai, deixa, abrigo. Deixa, deixa. Vou, vou. Agora os meninos têm que sair lá, não. Ele não vai, não. Pronto. Vou, vou. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Vou tocar agora. É, papo. É, papo. Pronto. É, papo. Pronto. Isso, segura o sangue aí Isso, já tira a corda aqui dentro da arena Isso Cata o pitinho Cata o pitinho Isso Pronto Pronto, abre, 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 abre Não vai não, pitinho, não vai, não vai que ele se vira Isso, vai lá Isso, é uma palhação baladeira Já pegou, bate a bola pra ele Segura o sangue, DJ Esse é uma palhação baladeira, puxa pra lá Isso Pronto, puxa pra lá, puxa pra lá Vai, ajuda o pitinho, olha aí Isso, segura a baladeira, segura Isso, olha aí Isso Rapaz, pronto Tirou certo aí, ficou melhor agora Isso, ajuda lá Rodrigo, ajuda lá Pronto Já tem mais uma bola emprestada no brancelho Não, tá vendo, eu puxar pra cá, você vai puxar Vai Passa de show, vamos usar Alô, passei o pitinho, passou Você é perdoa É, 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 é É, é, é É, é, é Até, porquê Até lá, não é Eu sei, você Sai, então, de ir, deixa a sala acompanhar a balanha, vai Segura o sangue, gente, segura o sangue Não Vai Vai Vai, Bruno Vai, Bruno Ela tá dormindo, amanhã Com sua jumenta Ele tinha pegado, agora ele não ensinou Segura o sangue, gente, segura o sangue Segura o sangue, gente, segura o sangue Bota mais uma irmã, sai que eu vou ir